Cinco! Cinco! Um! Cinco! Cinco! constituency Voce Puma. Oh. Pente. 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 Errou. Vocou. Não vai melhor. Vocou mais tudo. Por baixo, a mãozada. Por cima agora. Vem cá na orelha, você iria. Puma. 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 Pô. Pair. 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 Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 11, 11, 13, 12, 13, 13, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 25. Ele está passando na equipe pra tentar entrar na equipe. Misa! Misa! Estamos indo depois de ter uma equipe. A esquerda vai para trás e a direita fica na frente. Aí volta aqui e a direita fica na frente. Novamente. A esquerda já está em cima. Toda hora eu troco de mão. Toda hora essa mão está em cima. Agora a próxima vez é essa. Na outra vez é essa. Toda vez é baixada. E te brinca. Só te brinca. Luz aí, alto. Aí parou, coloca no quadril. Movimento com o pescoço e cima e baixo. Costa fácil com o ombro direito e o ombro esquerdo. Para a cabeça e cima. Faça direita. Agora a hora que nós vamos fazer. Girar a cabeça duas vezes para cada lado. Opa e ovo que eu não vou nessa vez. Duas só. Duas por outro lado. Duas por outro lado. Duas por outro lado. Duas por outro lado.